Fala pessoal, Wilmer aqui para uma rápida atualização de Evil Dead Game. A Saber desenvolvedora do jogo colocou em pré-venda a skin Ash Savini 2.0. Para quem não sabe, ela é 2.0 porque ela é uma variante da Ash Savini original que foi vendida com a edição de colecionador do jogo. Porém, essa edição de colecionador foram poucos exemplares, ela já esgotou e a comunidade, claro, depois ficou pedindo muito essa skin Savini e agora a desenvolvedora está lançando uma versão 2.0 da original porque a original foi prometida exclusivamente para quem comprou a versão de colecionador do jogo. Falando do visual da skin em si, eu achei bem bonito, inclusive achei mais bonito que a skin original tem uns detalhes nos olhos do Ash e está bem sanguinário também porém tem umas problemáticas a respeito dessa venda. Primeiro que é uma pré-venda de um produto digital que não tem data de lançamento funciona mais ou menos assim. Você adquire uma camisa no site da Saber e essa camisa vem com um código para você desbloquear a skin porém as camisas vão ser postadas somente depois de 31 de agosto e quando a camisa chega a gente tem que aguardar ainda a data de lançamento da skin que não tem uma data na verdade eles disseram meramente que vão lançar no outono eles adoram estações climáticas que os primeiros disseram que iriam lançar a DLC Home of Darkness no verão e realmente chegou no verão e agora está dizendo que vão lançar essa skin no outono mas eu confesso que eu não acho legal essa modalidade de venda a gente precisa de uma loja dentro do jogo e essa venda meio que casada não está legal e vale lembrar para a gente que é brasileiro que só é possível comprar essa skin se você tiver um endereço nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo também mas enfim, não tem Brasil eu sugiro que se você for comprar essa skin você pede o endereço de um amiguinho seu que mora lá nos Estados Unidos porque mandar para cá não é possível eu vi alguns de vocês se perguntarem por que essa skin é tão especial e o que é Savini Savini, gente, vem de Tom Savini que é um cineasta americano e técnico de efeitos especiais de cinema e ele idealizou a skin original e essa variante é inspirada no design feito por ele então tem um valor artístico muito grande apesar de eu não gostar muito da forma como ela está sendo vendida e se você quer muito essa skin mas você não pode adquirir agora ou se você não tem um endereço internacional eu sugiro você não ficar desesperado porque lá no site da pré-venda diz que em algum momento de 2023 eles podem voltar a vender essa skin então o que eu estou pensando, gente? eu acho que eles vão fazer igual aconteceu com a pré-venda do jogo eles deram duas skins disseram que eram exclusivas porém, dois meses depois eles voltaram a vender essa skin eu acho que isso vai acontecer com a Savini Ash já que eles estão dizendo que podem vender 2023 então se você não pode comprar agora pode ficar tranquilo que é quase certeza que vai chegar em outro momento e por último eu acredito que essa skin vai chegar no dia 13 de setembro dia 13 porque dia 13 é o dia do jogo ele foi lançado em 13 de maio e exato dois meses depois em 13 de julho chegou a primeira DLC e eu realmente acredito que eles vão dar continuidade de conteúdo inédito a cada dois meses então é provável que no dia 13 de setembro a gente receba uma nova DLC e junto com ela a disponibilidade dessa skin que está sendo vendida em pré-venda bom, conforme eu disse eu não gostei muito da modalidade como eles estão vendendo essa skin mas vocês sabem que eu sou muito fã da franquia Evil Dead eu estou completamente apaixonado por esse jogo também então é claro que eu já adquiri a minha e vou trazer conteúdo sobre ela aqui no canal assim que ela for lançada então se inscreve para não perder nada deixa seu like no vídeo e até a próxima